tá mostrando a vocês hoje aqui pessoal o palmal que a gente tem aqui na propriedade né que foi plantado agora recentemente com esse método aqui de plantio tudo roado né e uma palma encostou na outra palma é um lado deitado na terra e o outro lado exposto ao sol tínhamos algumas picas né algumas palmas esse lote aqui ó essa foi a área que perdeu um pouquinho mais né não falou perder as palmas né acabaram o sol danificando né então elas pudeceram esse é parte aqui a gente é recentemente essa semana a gente é passou enxadão aqui na palma toda arrancar a caissada tava tomando conta e agora vamos bater o veneno né para desafogar ela atrasou um pouco também devido a falta de chuvas né tempo muito seco e também né a questão do mato que tinha sofocado essa palma aqui mas agora já começou a brotar novamente principalmente a parte de baixo aqui ó a parte mais bonita né que tem aqui aí é agora temos os cuidados necessários né para que a palma agora possa desenvolver né da melhor forma para vocês olha que maravilha tá lindo aí as ruas tá com dois e vinte né largura e essa rua mais larga que passa um trator um caminhão né tá com quatro e vinte também aí é um tempo um pouco mais né aí o espaço fica aqui para o menor aqui mesmo tá brotando tá vendo aí é por enquanto mais fraca né mas tá voltando e essa parte de baixo que foi a primeira que plantou foi excelente aqui praticamente não perdeu nenhuma né plantio aí foi muito bom eficiente então falando a adubação essa mais marronzada né preta aí a que eu vou pegar tudo de ovelha para ajudar né porque o pedacinho que o adubinho ali ó ali na frente é deu resultado né olha pra você que maravilha tá vendo aqui tá excelente bom demais ó então pão maior aí que tem com mais dezessete mil palmas é plantada tudo a mão né feito praticamente tudo a mão aqui a mesma pau no mesmo período só porque eu joguei um adubinho eu joguei um adubo de ovelha pra você ver a diferença que ficou né era para tá tudo esse tamanho aqui ó tá vendo a corda dessa aqui essa desenvolveu muito muito mesmo ó comparado com as outras tá vendo mesmo plantio mas diferença de adubo né mas é assim mesmo então vamos lá para cuidar para que as outras né nossa a desenvolver tá se você gostou do vídeo deixa um like inscreva-se no canal não perder os próximos vídeos vídeo novo toda semana forte abraço